O que você faz quando um parente, um amigo ou até uma pessoa da rua te pede alguma coisa? E está no seu poder você dá. O que você tem feito com isso? Será que a sua generosidade tem transbordado de você? Será que a sua generosidade tem passado pelos lugares que você vai e tem se manifestado? Pois é, Provérbios 21, 13 diz que aquele que vira os ouvidos para os pobres, no dia da necessidade, ele também será ignorado. Isso, obviamente, a gente está falando do mundo espiritual, a gente está falando da lei da semeadura, do plantar e do colher. O que você tem plantado? Será que a sua generosidade tem sido plantada a ponto de você poder colher hoje? A ponto de você poder colher amanhã? Eu conheço pessoas que já tiraram a roupa do próprio corpo só porque outra pessoa gostou. Talvez não tenha sido necessidade, mas é o nível de generosidade que essa pessoa tem. Inclusive, essa pessoa hoje é uma pessoa bem próspera, é uma pessoa feliz, é uma pessoa saudável. E eu tenho certeza que isso vem da generosidade daquilo que ela tem plantado. Que você possa plantar, plante generosidade. Ainda que isso não venha de você, se esforce para ser uma pessoa generosa. E dependente daquilo que a outra pessoa vá fazer com o recurso que você deu, você precisa ser generoso. Isso é uma coisa que a gente, eu também falo por mim, precisamos exercitar. Precisamos gerar essa generosidade que vai tocar o mundo e vai permear a nossa vida para que a gente possa ser tocado por Deus, abençoado por Deus e que a nossa vida possa fluir em todas as áreas. Você só planta aquilo que você quer colher. O que você tem plantado? Se for generosidade, eu tenho certeza que a sua vida vai ser maravilhosa. Profetizo bênção sobre a sua vida, que seja um dia poderoso, que seja o melhor dia da sua vida e que a generosidade possa fluir de você a ponto dela voltar para você cem vezes mais, como diz a Bíblia. Ok? Fica com Deus. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.